Hello! Começando mais um vídeo. Hoje é sábado, 1º de junho. Que Deus abençoe esse mês maravilhoso que é o mês de São João. E vamos cuidar que hoje tem encontro com as mulheres iluminadas. Mais um network feminino. Simbora! Simbora! Como ontem eu fiz o Dermaplem, que é uma raspagem no rosto. E em seguida fiz uma limpeza de pele. Hoje eu já lavei meu rosto com um sabonete de bebê, que é o recomendado. Meu rosto tá bem cicatrizado, bem rápido. Ela já liberou pra usar maquiagem. E é isso! Um beijo! Fiquei continuando vendo esse vlog. Esse é o meu look bem floral, bem cheio de vida. Tudo a ver com as mulheres iluminadas. E é sobre. Foi recomendado de eu montar o que? Usar protetor solar. Eu tenho aqui e não estava usando. Porque seria uma preguiça, eu acho. Tem mozinha? Enfim. Esse protetor eu comprei, eu acho que foi 2000. No início de 2023. Então, na metade de 2024. E iria vencer agora no início de 2025, né? Então, não alinjei mais porque eu vou usar. E é sobre. Vamos lá, vamos sair disso. Para isso lá. Aqui, bebê. Olha que agora eu vim desse cabelo, né? É, vamos lá. Venho com esse óleo. É perfeito, dá rabo. Muito cheiroso. Entrega, mil por cento. Não é oleoso. É mais barato que o da Yosef. E é sobre. Um minutinho. Tá estamos. E é sobre. Acho que vou colocar um colar aqui, né? Que tá muito sem nada. E é isso. E esse é o meu look. Adoro. Coloquei um blazer para ficar mais formal. Mas é isso. É sobre. Vou cuidar. Beijinhos. E até. Já está. Vamos a caminho. E aí. Aquela arrumada básica no cabelo. E estou indo buscar de Uber as outras finas. E a casa já está cheia. Neumas, Anilda e Jo. Ali, ó. Tem um alô aí pro YouTube. Chega, Jo. Dá um oi também. Olá, pininhos. O que é isso aqui? Pininhos eu vou botar no YouTube. E chegamos. Ai, tem um ventinho friozinho. Coisa boa. Pronto. Agora dê os seus alô aí. Mininhos. Bom dia. Bom dia. Que é, Anilda? Dá o teu alô aí. Alô. Alô, som? Som? Ok, ok. Testando. Alô, som? E é lógico que vamos aproveitar esse local maravilhoso com muitas fotenhas. E com vocês, professora Eva, fina é vinha. Vai cair, você vai cair dentro da piscina. Oi Eva, mais um encontro das mulheres iluminadas. Me conta aí, sempre pergunto isso. Como é que está sendo? O que te motivou hoje para fazer esse encontro maravilhoso que ainda vai começar? Ainda vai começar. Olá a todo mundo aí do canal da Máxima, da nossa filhinha. Gente, o que me motiva é isso aqui. São essas mulheres aqui, todas essas mulheres que se mobilizaram no sábado de manhã, mais uma vez, para estarem aqui. Então se elas estão vindo até aqui, é porque tem alguma coisa, eu tenho alguma mensagem, eu tenho alguma resposta para dar para elas. E é isso que me motiva a cada encontro, a cada mentoria, a cada aula das mulheres iluminadas. Perfeito. Ah, ouviu? Vou tirar foto sem eu. Porque não chama mais ninguém. E é isso. Essa é a nossa realidade, né Eva? Juntas e misturadas e com a alegria maior do mundo. Porque é uma jornada. Começando o mês de junho de São João da melhor forma possível. Começando a jornada das mulheres iluminadas mais uma vez. E é isso, fiquem aí para conferir o que nós vamos lá. E cá estamos aqui, ó. Primeiro de junho, com as fininhas, Eva, Jeane e muitas outras que estão por aqui. Gente, olha gente, aqui é o seguinte, é choque de realidade, eu não aliso ninguém, sou dura mesmo. E eu falo a verdade e ninguém tem coragem de falar para você, mas eu falo para o seu crescimento. Coloca o capacete que lá vem pesado. É tiro, porra de bomba. Mas é para o nosso bem, então vem, ó. Venha. E a aula já vai começar? Vamos lá. Já? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vamos esperar a Denise sentar. Já que a Denise, só elas se organizaram. O local que tem gente é assim. Se não tivesse gente, não estaria assim. Estava tudo organizadozinho, tudo certo, não teria ninguém. O local que tem gente é dessa forma. E vai ser até o final. Muito bom dia a todas. Para quem não me conhece, eu sou Eva, sou professora Eva. Várias de vocês vêm hoje como convidadas. E eu agradeço porque hoje, se vocês perceberem na nossa logo marca, a gente não tem só um girassol. O nosso logo agora... É um beija-flor. Tem um beija-flor. E um dos beija-flores está chegando agora, inclusive. Bem-vinda, Jéssica Pinheiro. Bem-vinda, Jéssica Pinheiro. Bem-vinda, Jéssica Pinheiro. Bem-vinda, Elma Núbia. Bom dia. Porque o beija-flor, ele vai com as flores. Então, mais do que girassóis, nós temos no nosso jardim, claro que aqui é uma parte, nós temos os beija-flores. Que estão trazendo mais grupos. São coisas que eu passei, estou passando ou estou com um projeto B. Então, quando eu falo qualquer coisa para vocês, fazer renda extra. Quando eu falo de ser mãe, você ficar, não conseguir se olhar sem roupa no espelho porque tem vergonha do seu próprio corpo. Chega de não passar mais aquele batom. Chega de você não ser mais feminina. Chega de você passar no local e ninguém nem vê o que você passou. Chega disso. Por que a gente tem que ser sempre vítima, coitadinha, pobrezinha de mim? Por que a gente tem que ser assim? Sempre que eu perguntar por quê, se alguém tiver algum por quê, pode responder. Por que a gente tem que imponir que a gente não tem direito às coisas que Deus colocou no mundo? Por que o nosso pai? Será que ele quer algo diferente para mim? E quer diferente para ela? Por que ele quer diferente? Que crença é essa? Por que eu nasci num local afastado de tudo? Não é o que eu queria, é mais feio, é difícil transporte, é difícil acesso. Por quê? E por que outras estão morando tão bem? Por que isso? Por que umas estão nos bancos da academia, academia, leias e faculdade, e outras morrem de preguiça em casa? Não tem explicação. E o próximo, que é a questão do propósito, porque muita gente não sabe o que é propósito, é uma palavra muito usada, o pessoal vem usando aí, a gente já usa há muito tempo no marketing digital, até porque para fazer vendas, tem que ter avatar, lixo, tem que ter propósito, para a gente poder fazer a vida correta para as pessoas corretas. E vamos nos alimentar, né? Como diz o ditado, saco vazio não para em pé. Para vocês, um abraço, para mim. Olhar, eu gosto muito de ficar olhando para o mar, assim, eu acho que tem muitas respostas lá. Isso para mim é prosperidade. Então não tem a ver com dinheiro necessariamente, porque senão as pessoas ricas, bilionárias, seriam felizes. E a gente conhece milionários e se ensinou. Então, prosperar é isso aqui, poder iluminar. Cada um de vocês aqui é luz total. Cada um aqui em sua mesa tem a responsabilidade de iluminar uma outra. O objetivo é outra coisa. O propósito é, sou eu o tabuleiro da vida. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas passar por essa vida? A pessoa, eu vim ver agora 52, se Deus permitir 53. Eu vim fazer o que? Nada? Só a passeio mesmo? Qual é o legado que eu vou deixar para o meu filho? Qual é o legado que eu deixo para os colegas do meu filho? Para as pessoas que estão passando pela minha vida? Qual é o legado? Por que eu deixo para o seu tom? Veio e finge que não viu. E vamos para a resenha da foto final. Ganhei esse presente. Gente, adoro. Niedina Maria. E é isso mesmo. Aqui está tudo normal. Onde tem mulher, tem bafafá. E esse foi o vídeo. Se você gostou, dê seu like. Se inscreva aqui no canal. Um beijo. Tchau.